Música Essa integral de 1 meio dx zelada a sobre 2 A integral do cosseno a menos de um fator de escala vai dar seno, né? Um sinal correto, né? Seno disso aqui de 0 a a, certo? Em x igual a 0, seno disso dá 0 Em x igual a a dá seno de 2 nπ, que dá 0 Então esse termo aqui dá 0 Integral de 0 a a dá a sobre 2, certo? O que eu falei no outro caso é que quando você tem termos diferentes Seno de nπx sobre a Vê seno de mπx sobre a Isso vai dar combinações de cosseno de soma de diferença Cuja a integral da seno que dá 0 entre a extremidade Pelo fato desse argumento aqui ser o número inteiro, certo? Então a propriedade é essa Essas funções Tem essa propriedade A integral de duas diferentes dá 0 De duas iguais dá A sobre 2 Então, inspirado nisso aqui A gente vai definir o produto escalar no espaço de funções E aí a gente começa a ver a utilidade desse conceito de ortogonalidade Vamos definir isso aqui Duas funções no espaço de 0 a a que a gente está falando O produto escalar dessas funções Por definição Não é calculado como no caso de vetores No caso de vetores, ele pega o vetor Decompõe na direção do outro Geometricamente calcula No espaço de funções, ele vai definir pelo escalar de outra forma Inspirado nessa Propriedade de integral da 0 ou não 0 Ou não nulo Vai definir isso aqui dessa forma Espaço de Por escalar de duas funções É a integral do produto das duas Só isso Essa é a notação que a gente está usando aqui Certo? Um bracket Que o pessoal da física usa Só para dizer que é uma notação Isso quer dizer Essa notação, para a gente não ficar usando a integral o tempo todo Quer dizer isso Isso aqui é produto escalar no espaço de funções Certo? Então quer dizer o que, né? As funções U São ortogonais Certo? Propriedade é essa, né? O N Produto escalar O M É 0 E vale A sobre 2 C N igual a M Ou seja, eu tenho toda a analogia Certo? Da determinação de projeções no espaço de funções De vetores Que eu posso usar agora no espaço de funções Então olhem a analogia aqui, certo? Voltando, né? Um vetor É decomposto numa base de funções ortogonais Vou botar C N como antes Só para aparecer São Esses vetores de C N Eu faço para o escalar em ambos os membros Por um dos vetores E o fato de os outros dois Diferentes de C N ortogonais a ele Vai isolar apenas um termo dessa soma Então quer dizer o seguinte Que eu Produto escalar em ambos os membros Quer dizer, C N é a projeção É o produto escalar de A com a N Certo? Eu tenho agora uma coisa parecida F Soma de N Igual a 1 Só que agora não é 3 É infinito C N Com N Certo? O que eu vou fazer aqui Em analogia ao que eu fiz aqui Para obter as projeções? Produz cada um dos membros No espaço de funções Então eu faço a mesma operação Ou seja, implicitamente Eu estou multiplicando por uma função Em ambos os membros Uma das funções Daí pego Centro da igualdade Integro de 0 a ambos os membros Certo? E uso as propriedades que eu tenho Ou simbolicamente eu faço Produto escalar De F Com uma função O M Qualquer Fixa N é variável M é fixo Tá certo? É um número fixo Igual a Essa soma De N Igual a 1 Até infinito Né? É pegar Na verdade é igualdade É pegar o que está do lado direito Que é soma É assim né? Riguradamente é isso que está fazendo Certo? Só que essa operação A integração Isso aqui é A integração Certo? A integração é uma operação linear Né? A integração da soma É a soma da integragem Certo? É a integral do produto De uma constante Vezes uma integral É A integral da constante Vezes a função Certo? Então isso aqui é o que? Eu posso botar a soma pra fora E integrar individualmente Cada termo Né? E tirar a constante pra fora também Certo? Então simbolicamente Eu estou aqui Fazendo a operação de integração Só que De forma simbola Usando essa notação aqui Compacta Né? Qual a propriedade? Se N Diferente de M Integral dá Zero Se N igual a M Vai dar A sobre 2 Então isso aqui vai dar CM Apenas Certo? Ou Mésimo Vezes A sobre 2 Ou seja Com esse formalismo Eu isolei A constante Que permite obter Certo? Permite decompor a função Em várias funções Ortogonais Nesse contexto C CM Igual a 2 sobre A F Escalar Por M Certo? O que isso quer dizer? Matematicamente Como é que eu calculo? O Mésimo termo É 2 sobre A Integral de 0 a A F de X Seno De M Px Sobre A Dx É isso que eu estou fazendo Eu estou evitando Usar integral Integral Eu estou colocando Esse símbolo Brackets Certo? O tempo todo Essa é a ideia E a analogia total Ou seja Se você calcular Aquela função erro E minimizá-la E determinar os coeficientes Que minimizam aquela função O resultado é exatamente esse Certo? Deve ser o resultado aí Certo? Isso nada mais é Do que a decomposição Em série de Fourier De uma série de senos De uma função F Devido a nossa Escolha de origem Do nosso sistema de coordenadas E devido a peculiaridade Da nossa função potencial Que tem dois zeros Em si de igualdade A Então a nossa função É uma série apenas de senos Podia ser uma série De senos e de cossenos Dependendo do problema Certo? Ou séries exponenciais complexas Certo? Ou seja Deve ter visto Em acho que sistemas neais Talvez Não sei Certo? Ou seja Então formalmente Nosso problema Está resolvido Dada uma função Qualquer F Né? Eu posso então Resolver o potencial Qualquer que seja F Escolhendo os coeficientes Da expansão A solução é desse tipo aqui Né? A solução é A solução do problema É esse FI de XY Igual a soma Solução correta N Seno N PX sobre A Seno hiperbólico De N Pi Y Sobre A Isso aqui que ele chamou N Isso aqui Vezes isso N Y igual a B X igual a CN Né? Onde Isso que é CN Ou seja AN Vezes isso Vai dar igual Né? Daí vai aparecer 1 sobre isso aqui Y igual a B 2 sobre A Mas tinha o seno hiperbólico aqui Que vem aqui pra baixo Integral, né? F de X Essa é a solução A gente resolve o problema Ou seja Isso também quer dizer Que o erro é mínimo Se você truncar Claro que na prática Pra calcular Você tem que truncar Até um certo ponto Mas o erro é mínimo Por exemplo Suponha que nós Temos esse problema aqui É Potencial na região Bidimensional Em que o potencial É constante Né? Vou falar assim Pra vocês verem Mais ou menos A detalhe aqui Isso aqui É a mesma parede Tá? Tá?